Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que seria a Blox Games com a mamãe? Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Blox Games! E esse é o pai! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blox Games e hoje a gente veio aqui a noite comprar uns pãezinhos quentinhos e gostosinhos Mas parece que o padeiro não gostou muito não, olha a cara dele! Isso aí! E galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e... Deixa o like, Blox! Vamos lá? Vamos lá! Gente, essa daqui é a padaria mais famosa da cidade, a gente sempre compra pãozinho quentinho aqui Mas dessa vez, gente, parece que o padeiro enlouqueceu e ele encrancou a gente, olha não tem como sair! Ai meu Deus! Gente, olha o que eu consegui pensar, eu fiz uma descoberta! O nome dele não é Gary? Sim! Então, ele não parece o Barry? E você lembra que o irmão do Barry era um cozinheiro e se chamava Gary? Nossa senhora! Então ele é o Gary e ele é o irmão do Barry que é aquele cozinheiro! Meu Deus! É mesmo! Porque o nome dele é Gary e ele parece muito aquele irmão do Barry e ele é o cozinheiro! Faz todo sentido, Sarinha! Então vamos escapar porque ele é muito perigoso! Vamos! Olha aqui, tá cheio de rosquinha aqui, gostosa! Ai que vai, não come isso não, deve estar envenenado! Aqui, aqui tá o preço, ó! Ah! Que é isso? Pão de sal, R$1,00, bagel, R$3,00, baguete, R$4,00, croissant, R$2,00, humano! Humano, o que é isso? R$5,00! Ai, meu Deus! E quem disse que humano é pão? Porque ele tá vendo de pão! É um pão cheio de humano, o que é isso? E aí papai, ainda quer comer isso? Não, quer não! Gente, papai, papai, olha aqui, olha aqui! Eu acho que a saída é por aqui, olha, aqui tem uma saída, só que tá falando que a gente precisa encontrar uma alavanca pra poder abrir! Então vamos procurar essa alavanca? Vamos! Ah, ele tá ali dentro, será, gente? Gente, olha isso aqui! Que isso? Meu Deus! Ai, vamos rápido! Ai, menina! Gente, cadê a alavanca, gente? Olha quantas pessoas estão presas aqui dentro! A gente foi preso aqui, gente! Agora a gente precisa voltar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ai, deve ser por ali! É ali, olha, abriu, abriu! Ai, que bom, vamos escapar! É, escapar! Vai ser fácil, vai ser fácil! Ih, tem que subir uma escada? Tá bom, vamos lá! Ih, gente! Eu escutei uns barulhos estranhos! Ai, meu Deus! Ai, Sarinha, a gente vai conseguir escapar dessa padaria! Você ganha ali, deixa like blocks! É, Sarinha! E tem gente que ainda não deixou like! Sério, gente? Tão vou contar até três de vocês! Tem que dar deixado, hein? Um, dois e três! Deixa o like! Vamos lá! Vamos lá, gente! Olha quanta gente escapando! Verdade! Ai, aí tinha um buraco! Meu Deus do céu! Ufa! Ai, meu Deus! E aí, Sarinha, muito cuidado com isso aí! É, passa na beiradinha! Isso, filha! Aê! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vamos lá, vamos lá! Ai, meu Deus! Gente, olha! Aqui também parece que uma porta, mas tá fechada! É! Então a gente vai ter que passar por essas esteiras! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Pra você ver, então, irmão do Barry, ele tem uma padaria! Não é mesmo, Sarinha? Gente! É, ele faz um bico lá no presídio, né? Meu Deus do céu, gente! Eu não quero ver esse Gary na minha frente! Eu não quero! Eu também não! Ai! Tá estranha essa passagem? Ai, papai! É... Ai, ele trancou a porta, então a gente vai ter que procurar outro caminho, né? Ai, meu Deus! Eu espero não encontrar nada de desagradável! Eu acho que ele enlouqueceu, né? É! Ai, meu Deus do céu! Ele enlouqueceu mesmo, Sarinha! Ai, isso que dá, gente! A gente vai tratando de pão, assim, né? Você gosta de pão, Sarinha? É, eu... Assim, puro não, mas com alguma coisa, assim, sim! Eu não gosto de pão puro! Um pãozinho de sal quentinho, né, Sarinha? Com uma mortadela é gostoso, não é? É! Eu amo pão com mortadela, com manteiga! E com manteiga! E você, galerinha? Deixa aí nos comentários! Vocês gostam de pão? Gente, meu pão favorito é pão de alho! Pão de alho? Pão de alho! Eu amo pão de alho! Pão de alho é uma delícia! Também tem o pata de tigre! Sabe qual pão que eu gosto? Pão doce! Hum, pão doce é uma delícia! Eu vou falar, gente, que eu não gosto muito, mas eu como! Assim, eu não como... Eu também nem como direito! Sonho! Sonho! Eu não gosto muito! Gente, gente! Eu ouvi um barulho estranho! Ai! Vocês ouviram também? Não! Não! Então vamos, vamos, gente! Vamos! Deve ser coisa da minha cabeça! Eu vou fugir! Agora eu me escutei! E agora, gente? Pra onde a gente vai? Aonde? Pra onde, Sarinha? Sarinha, quem é você? Eu tô procurando! Eu tô procurando! Tá muito escuro, gente! Ai, rapazinho! Peraí, peraí! É verdade que você é o irmão do bem! Meu Deus! Sarinha não quer papo não, Sarinha! Eu acho que o negócio é a gente escapar daqui, Sarinha! Ele não quer papo! Ele não quer papo! Não quer papo! Sai daqui logo! A gente precisa encontrar, gente! Pior que é muito escuro! Ai, ele tá aqui! Então pra gente achar por onde é! Meu Deus! Meu Deus! Quanto! Ai, sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! A gente não conseguiu escapar! Ai, meu Deus! Tá difícil, mamãe! Ai, gente! Eu só quero que esse cara vá embora! Eu também, Sarinha! Não sei onde vocês estão, gente! Ai, enchei! Achamos, papai! Ai, eu tô indo atrás, então! Oi, papai! Você tá vendo a gente? Tô, tô vendo agora! Ai, eu sou todo mundo da risadinha dele! Uhul! 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 Vai, vai, vai! Uhul! Fechou, gente! Ah, ainda bem! Quantas caixas e agora? Eu escolhi essa! O que que é isso? Ué, mas tem escada aqui! Acho que não precisa de caixa! Ah, então essa daqui vai ser minha companheira, gente! Ai, meu Deus, gente! Será que lá na frente vai precisar de caixa? Ai, papai! Para de me empurrar! Eu tô aqui! Ai, gente! Cadê a escada? Ai, papai! Fica me empurrando! Ih, meu Deus! Vocês tiraram a escada do lugar! Sarinha, tu tirou a escada, Sarinha! Papai, conserta a escada aí, papai! Ai, Sarinha, você vai ficar carregando agora essa caixa pra lá e pra cá, Sarinha! Pô, Sarinha, tu tirou a escada! Bota a escada aí pra mim subir! Sarinha, papai precisa subir! Me dá essas caixas! Tá bom, eu vou te dar aqui! Vambora, gente! Vambora! Obrigada! Ai, papai, sai me arrastando! Vamos lá, gente! Vamos! Ai, ai, ai! Vamos, galera! Vamos lá! Gente, tá tentando pegar a gente, meu Deus do céu! Que isso, como pode? A gente tinha sido aqui sempre comprando, né? É, a gente todo dia, viu? Mas isso que dá, mamãe! A gente compra sempre delivery pro pessoal entregar em casa, né? A gente nunca viu aqui, pessoalmente! Minha caixa! Que que foi? Tá indo o quê? Que você perdeu a sua caixa! Não tem graça! Gente, Sarinha ficou chateada, gente! Que perdeu a caixa! Vamos lá, hein! Gente! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ai, papai, não precisa me empurrar, não, pai! Te empurrei? Ai, papai, eu fiquei empurrando direto, a gente! Papai! Papai, gente! Ufa! Nossa, esse banheiro parece tão familiar! É do Barry! Eu não disse que ele é o irmão do Barry! Gente, a gente vai parar no presídio! É um banheiro nosso aqui! Até o fedor mesmo! É! Caralho! Gente! Eu disse, gente, que ele é o irmão do Barry! É, ele até peida! Eu ouvi ele peidar! Sério! Eu ouvi mesmo! Eu ouvi! Eu não ouvi! Ah! 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 O mesmo lugar do Barry! Gente! Que loucura! Meu Deus! É ele mesmo! É o irmão do policial peidão! Meu Deus do céu, gente! Gente! Ah, não! Não acredito que a gente veio parar nesse lugar! Eu só vou fazer um teste, gente! Caiu aqui? Caiu! Não consigo! Ih! Caiu, Sarinha! Não cuidado! Ai, meu Deus! Você também gosta de pão de alho? Eu gosto, Sarinha! Gente! Olha a bola! Mana! Ai! Ai, Caiu! Eu vou logo na frente, antes do papai aparecer, antes do papai ir na minha frente! Ai! Ai, meu Deus! Papai! Vem logo, papai! Eu quero fugir! Você vai derrubar? Agora tá difícil! Poxa, gente! A gente só queria comprar um pãozinho de sal! É! Hum! Pãozinho de sal bem quentinho! Uma pata de tigre! Um pão de alho também! O que é isso, Sarinha? De pata de tigre! Pata de tigre! É, é, é aquele pão que tem um cheddar em cima e é de frango também! Nó, é? De frango de calabresa também! O nome disso é pata de tigre! O que é isso? A galerinha de casa também conhece isso, gente? Pata de tigre? É, pata de tigre! Leve aí nos comentários pra eles saberem, quem é que conhece isso? Isso aí! É meu segundo favorito! Nossa, eu não sabia que tinha esse nome não! Gente, cuidado! Aqui tem bola! Cuidado, cuidado! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Não, não, não! Eu não vou conseguir! Ih! Eu já sabia! Vamos, vamos, vamos! Que a bola do Barry não tem como passar no lado! Ah! Ah! Passou, vamos, vamo, 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 vamo! Vai, mamãe, vai, mamãe, vem, mamãe! Ai, papai! Vem comando, meu Deus! Vamos, 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 vamos! Meu Deus, isso aqui não é igual não o presídio de outro. É, agora tá diferente! Vai, papai, encosta, 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 papai! Gente, a gente não pode encostar nessas partes altas, hein? Ah, tá. Foi você, Sarinha, que fez isso! De novo, Sarinha! O quê? A gente precisa escapar! Não é boa de ficar encostando, meu Deus! Vai, papai, encosta, encosta, papai! Não, Sarinha, faz o que? Ai, eu já passei, tchau pra vocês! Ai, eu joguei no papai, eu apertei, mas o papai já tinha morrido. Vem, gente, anda! Não, eu não vou, eu vou correr. Calma, Sarinha! Corre, Sarinha, corre! Tô correndo. Vamos lá, gente. O que é isso, gente? O cano, o que é isso? Olha, essa parte aqui também tá diferente, gente. É. O que é isso que tem lá embaixo, Sarinha? É, mas o Gary copiou o Barry. O que é que tem lá embaixo? É a fumaça branca. É, você disse que o meu papai tava perguntando. Ela perguntando e descobriu. Descobri, gente, não é muito bom, não. Não caiu lá embaixo, não. Tava tão curioso, né, Sarinha, que ele quis até ir lá ver. O que é que tem lá embaixo, Sarinha? O que é que tem lá embaixo? Deixa eu ver, Sarinha. Mamãe, você me empurrou, mamãe. Eu nem te vi. Mamãe, é que tipo, eu caí, aí eu ia me segurar no troço, mas aí eu caí. Vem, onde você tá? Ai, mamãe. Eu, hein, homem. Dá licença, mamãe. Ei, vê se me erra. Vê se me erra. Vê se me acerta. O que é isso, gente? Cubos. Vem, Sarinha, vem, Sarinha. Aí. Vamos. Cadê a mamãe? Eu tô aqui, atrás de você. Ah, você está aí atrás? Eu tava te esperando, Sarinha. Vamos estar lá na frente. Eu tava parada te esperando, Sarinha. Ah, tá. Meu Deus, a gente tá indo, gente. Só queria sair da padaria. Eu também. Nunca mais vamos nessa padaria, hein. Até se a gente for ir pra outro estado pra comer a padaria. Pra comer a padaria. Não, é, nem que a gente ande, pegue o carro e dirija por duas horas, mas eu não vou nessa padaria nunca mais. 48 horas dirigindo. Pior, gente, que essa é a padaria mais perto da nossa casa. É. Seis minutos andando. Seis minutos andando. É mais perto, gente. É mesmo, ó. Agora não. Agora a gente vai dirigir durante uma hora. A gente vai na outra cidade. Não, não. É. A gente vai lá na outra cidade. Vamos correr o rixo de ter uma filial dele aqui. Não, é, não. Nunca mais, gente. Que isso. Nossa, gente. Eu pulei de um galto e fiz um barulho. Ai, gente. Tá no esgoto. Que que fedor. Leca. Você quer dar no esgoto? Ok, tá, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Meu Deus, gente. Vamos lá. Ai, 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 ai. Tem uma escada aqui, gente. Uma escada. Vamos subir. Vamos lá. Ai, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vocês estão sabendo pulando, né? Assim, tipo, pula pra mim. O que é isso? Hã? Speed de carrinho. Opa. Epa, que legal. Cai. Meu Deus, que software. Poxa, eu tava achando tão legal em cair, gente. Tiago. One, two, check my shoes. Three. Foi isso, cara. Muito rápido. Ai, cai. Ah, não acredito, papai. Não acredito. Nossa, gente, é infinito. Tô brincando, não é infinito, não. Consegui. Isso, isso. Ah, não, não consegui, não. Oxe, gente, o que é isso? Ai. Não. Ai, caiu. Eu não quero lutar com ele. Eu não quero lutar com ele. Nossa, isso são vários. Ai, meu Deus. Vai lá, Saria, luta com ele. Uh, Saria, acabar com ele. E ainda tá com o barulho do carro. Então, ela não tá indo. Pera aí, agora eu consigo esperar vocês. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Agora sim, vamos acabar com ele. Ah, não. Ai. Que isso? Gente, que difícil. Tem uma dor. Ah. Ai, gente, eu tô lançando nele e não tá indo. Então, pode ser comigo também. Oxe, gente, consegui. Consegui do nada. Não tava indo, então eu consegui. Meu Deus. Você conseguiu, então? Aham, eu consegui, sim. Consegui. Vem lá. Nossa, são muitos. Ufa, consegui. Ah, é? Uhul. Agora vamos subir aqui, não é o... Não, o Winner Squad. Ai, gente. Vamos subir aqui. Ai, meu Deus do céu, gente. Manhã, gente. Agora amanheceu. Uhul. Uhul. Ah, é? Meu Deus. Ah, é? Ah, é? Mas, então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado do vídeo, Blossy. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Uhul. Tchau, se é o canal da diversão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti